Gente, falando agora sobre o Outubro Rosa, várias ações estão acontecendo neste mês de outubro, são ações voltadas para a prevenção do câncer de mama e a Rede Feminina de Combate ao Câncer, ela preparou uma série de atividades para este mês. O Israel Espíndola tem as informações. A campanha Outubro Rosa tem como principal objetivo alertar a população sobre a importância da prevenção do câncer de mama por meio do diagnóstico precoce. Neste mês, mulheres entre 40 e 70 anos são aconselhadas a fazer a mamografia, um exame capaz de detectar a presença do nódulo cancerígeno. Em Três Lagoas, a Rede Feminina de Combate ao Câncer preparou várias ações, como explica a Isabel. Nós temos uma programação bem ampla do Outubro Rosa, afinal, Outubro Rosa é o mês mais importante no calendário referente ao câncer de mama. Como você mesmo disse, a conscientização é importante porque as pessoas precisam ter a saber que precisam fazer os exames, tanto de mamografia, ultrassonografia e uma curiosidade que talvez vocês não conheçam, mas também do colo de útero. Precisa-se fazer o preventivo anualmente também. Então, esse é o nosso trabalho, de divulgar amplamente a necessidade de fazer esses exames. Além da conscientização, a Rede Feminina de Combate ao Câncer irá realizar ações culturais e promocionais, como o brechó, que estará disponível na Praça Ramstebit, e no sábado, o tradicional de Sili Pink, na maçonaria. Vale ressaltar que toda verba arrecadada pelo brechó é revertida para ações da rede que assiste várias famílias em Três Lagoas e região. E a nossa programação, esse mês, nós já tivemos no dia 4 na Câmara, dando a abertura, outubro rosa. Agora, dia 8, sexta-feira, nós vamos estar com o brechó do bem, que nós temos um brechó aqui na Rede Feminina, e esse brechó a gente vai levar lá para a Praça Ramstebit, das 8h30 da manhã às 4h da tarde. Vamos levar tudo lá para a população estar conhecendo os nossos produtos. No dia 9, nós vamos ter o desfile Pink Fashion Day. Esse desfile vai ser a apresentação das nossas roupas também, lá do brechó. E uma tarde gostosa, vai ter bolos salgados para a gente vender na hora, bebidas para as pessoas consumirem. Então, será um fim de tarde bem aconchegante para a gente estar conversando também sobre outubro rosa. Junto com a Prefeitura, nós temos a entrega de arrecadação e entrega de absorventes, temos vendas de bolo, e ainda tem mais algumas programações que a gente vai fazendo no decorrer do mês, de acordo com o que vai aparecendo. Neste ano, a novidade, além do desfile, é a corrida de rua que acontece no dia 24 de outubro. Já que o objetivo é promover a saúde, a corrida nada melhor, então, do que praticar esporte. O percurso da corrida é de 5 quilômetros no centro de Três Lagoas, e para quem ainda não corre, haverá a caminhada. A corrida vai ser aberta, é para toda a população, nós temos abertos 250 inscritos, e a inscrição é feita pelo site. Nós temos o link lá no Instagram da Rede Feminina, ou também pode entrar em contato com a gente aqui na Rede Feminina, que a gente passa o link. É no valor de R$ 50,00, o que vem? A camiseta e também o chip, para fazer a cronometragem. Mas quem não quiser correr, também pode caminhar. A caminhada é de 3 quilômetros.